Não importa qual é sua busca A habilidade é buscar uma senda, uma experiência real Visando se livrar de seu caráter rebelde Buscar a perfeição por Deus ou por Ele testemunhar Servem pra conhecê-Lo para que a obra dEle você não seja vã Assim você aprende a realidade de Deus Conhece sua grandeza e ainda mais Sua humildade, sua ocultação e a obra que Deus faz em você Não importa qual é sua busca, tudo converge ao mesmo É pra você alcançar um estado normal dentro de si Formar-se a vontade de Deus, tornar-se uma pessoa correta Pra ter motivo correto em tudo que faz A razão de tudo isso é reconhecer Deus e crescer na vida Buscar a perfeição por Deus ou por Ele testemunhar Servem pra conhecê-Lo para que a obra dEle você não seja vã Assim você aprende a realidade de Deus Conhece sua grandeza e ainda mais Sua humildade, sua ocultação e a obra que Deus faz em você Vão experimente a palavra de Deus Embora experimente eventos que são reais Pessoas, problemas, tudo ao seu redor Você pode conhecer a Deus e por Ele ser aperfeiçoado Suas bênçãos por Deus ou por Ele testemunhar Servem pra conhecê-Lo para que a obra dEle você não seja vã Assim você aprende a realidade de Deus Conhece sua grandeza e ainda mais Sua humildade, sua ocultação e a obra que Deus faz em você Seja grandeza e ainda mais